Música Estamos começando o Acesso Geral nesta terça-feira de carnaval, bem-vindos ao nosso programa Ó, deixa eu ver Ah, eu sou muito, ó, 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 ó Eu tô muito sambista Eu tô, ó, tchá, tchá, tchô Maravilhoso, eu sou praticamente um passista de ouro aqui, hein Eu gosto de fazer aquela que faz, que fica girando o pandeiro É maravilhoso, bom, enfim, o que que é isso, Jean? Quer abrir pra mostrar pra fazer? Aqui, ó, maravilhoso Bem-vindos ao Acesso Geral, tô muito feliz de ter vocês Oi, tudo bom? Tô muito feliz de ter vocês aqui em casa, praticamente minha casa aqui Nesta terça-feira de carnaval Olha, eu serei muito sincero Quando o carnaval chegar ao fim Me dá um aperto no... Por quê? Parou a música? Não, continua Me dá um aperto no coração, sabe por quê? Porque parece que o ano vai começar de verdade, né? Me dá aquela coisa, eu falei, meu Deus do céu Agora o ano começou, depois do carnaval não tem jeito Aí todo mundo volta a trabalhar Todo mundo volta a estudar mesmo, né? Acabou o bloquinho Apesar que no final de semana agora tem blocos, né? Final de semana tem blocos Aqui em Jundiaí tem blocos É o Orphans do Fígado Aqui em Jundiaí Em São Paulo eu sei que vai ter Cláudia Leite na 23 de maio Também bloco dela Enfim A gente vai tentando dar aquela... Aquela esticada até onde a gente consegue Mas eu espero que você tenha aproveitado muito bem o seu carnaval Que você tenha se divertido Pulado Beijado muito Tenha amado as pessoas E amores de carnaval Eu amo amores de carnaval Você já se apaixonou no carnaval? Ih, eu sempre me apaixono Eu me apaixono Aí volto e acho que a pessoa vai ser aquela pessoa da minha vida Nunca mais nem me liga Não manda uma mensagem Mas enfim, é o que acontece, né? E aquelas músicas de carnaval que a gente ama? Hits do carnaval O que é hit do carnaval é funk, né? Que tiro foi esse? Foi esse ano? Que tiro foi esse? Vai malandra também Tudo funk Mas pra mim era no groove Da Ivete Sangalo Que eu amo Apesar da Ivete não ter participado do carnaval E o que é Cláudia Leite também Eu amo Baldinho de gelo maravilhosa Tudo que ela quer É uma garrafa Amo essa música Mas tem música A gente não sabe cantar Você reparou isso? Você já reparou? Tem música Que a gente acha que sabe o que tá cantando Mas no fim das contas A gente não tem ideia A gente canta tudo errado E acha que tá cantando maravilhoso Tá fazendo aquele sucesso Aquela coisa linda É por isso que o Tá Na Lista de hoje Vai ser especial de carnaval A gente separou 10 músicas Que a gente canta no carnaval Mas canta completamente errado Pois é, minha gente Tem cada coisa boa Tem cada música que você nem imagina Eu cantei errado, ó Minha vida até fazer esse programa Esse programa vai salvar a vida de muita gente Tenho certeza disso Já já vai começar o programa O Tá Na Lista, o nosso quadro Antes deixa eu falar que o Acesso é uma parceria da TV Câmara Junto com a TV Tech Lembrando que hoje, terça-feira É o último programa de terça Tá bom? Na próxima semana já vão rolar as sessões da Câmara Então o Acesso Geral volta a ser de segunda, quarta, quinta e sexta-feira Sempre às oito e meia da noite Na terça-feira me tiraram Colocaram o pessoal da Câmara Junto com o pessoal do jornalismo Eu tô fora Tá? Então assista o pessoal da Câmara Que o Robertinho tá aqui, ó Que trabalha na Câmara Que trabalha com a gente também agora Tá em fincada aqui nesse estúdio É... Terça-feira ele tá na Câmara lá também Tá bom? Então terça-feira é meu último programa aqui É... A não ser quando tiver receita Enfim Você sabe como funciona, gente Seguinte Olha que molejo Olha que traquejo Olha que coisa boa Vamos começar então? Eu amo esse quadro Hoje vai ser super divertido Tenho certeza que tá começando Mas não tá na lista Pode chamar todo mundo Antes de ir pro clube Antes de ir pro último bloco Antes de ir pra... O que que tem hoje? Ih, hoje não tem mais nada, né? Tem o Galaguei hoje Só lá no Rio de Janeiro Então hoje não tem muita coisa não O Clube Jardim Teve bloco à tarde Né? A matinê, a carnatinha Acho que tá rolando ainda O que que é isso? Tem... Hoje tem desfile? Ah, tá rolando desfile? Ah, deste momento? É que antigamente Eu apresentava desfile Vocês nem me chamaram, nada Fiquei aqui, ó Sábado e terça foi, né? Foi sábado E tá sendo hoje também o desfile Então aproveitem aí Quem tá na rua Quem tá assistindo no celular Um beijo Aproveitei demais Vamos lá então? Tá na lista de hoje A gente decidiu pegar 10 músicas Que a gente canta errado Você pode até saber A música certa Mas muita gente canta errado Inclusive eu As letras dessas músicas E aí a gente separou 10 então Dessas músicas São maravilhosas Vamos começar então? Décima posição Vamos ver quem é Passa no pagode da amarelinha Se liga Vê se mexe mais Não sai da linha Ah, eu vou ter que... É... Passa no pagode da amarelinha Se liga Mexe no sangue dessa galinha, não é? Mexe mais Mexe mais nessa galinha Consegue colocar de novo Só um trechinho, gente? De novo? Você se dá na lista 10? Vamos só Põe aí de novo, gente Só pra gente... Passa no pagode da amarelinha Se liga Vê se mexe mais Não sai da linha Se liga Vê se mexe mais Essa galinha Que é o que me parece Se liga Vê se mexe mais Essa galinha Vamos conferir a resposta? Vamos dar uma olhada Passa no pagode da amarelinha Se liga Vê se mexe mais Não sai da linha Vê se mexe mais Não sai da linha Mas é que ele fala muito rápido Vê se mexe mais Não sai da linha Aí parece Vê se mexe mais Essa galinha Podia ser também, gente Eu cantei errado a vida inteira Essa música Pagode da amarelinha Então, décima posição Pagode da amarelinha Você dança muito isso, Robertinho? Pagode da amarelinha? Nosso roqueiro aqui de plantão Vamos lá Nona posição Mais uma música Que a gente canta errado E não sabe Vamos ver Eu acho que eu canto certo essa música Água mineral Água mineral No... Né? No candial Hã? No candial No candial, não é? Eu acho que essa eu nunca cantei errado Pelo menos Até onde eu sei será Alguém canta alguma outra coisa Que é além de no candial? No candial Aqui que você ouviu, Thalia? Água mineral no festival Põe de novo isso, gente Não pode ser no festival Põe de novo Pera aí Vamos tentar Vé Água mineral No festival Não pode ser, Thalia Você me desculpa Pra mim é no candial É uma daquelas que eu tava errada Então, no... Água mineral No festival Que festival? Lollapalooza? Vamos conferir a resposta Tá concedido? Olha, olha, olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral Do candial Você vai ficar legal É a água mineral do candial Eu cantava no candial Aí, ó, também já cantava um pouco errado Mas é do candial Né? Muito bom Essa hora também É a hora que toca essa música Lá na Bahia A hora que toca essa música Todo mundo joga água, cerveja Você volta pra seu apartamento Que você volta Uma loucura Nossa senhora Então tá aí Carlinhos Brau Nossa nona música As músicas que você cantava errado E não sabia Vamos lá Oitava posição Vamos ver qual é a nossa oitava música de hoje Vamos ver Olha, eu sei Eu sei qual que é a resposta dessa música Mas eu sei que tem muita gente que canta Não dá pra esquecer O que eu sinto pelo Ceará Não dá pra perceber isso? Não dá pra esconder O que eu sinto pelo Ceará? Talvez que um cearense cante assim Não? Vamos, põe de novo Deixa eu ver Não dá pra esconder Põe aí Não dá pra esconder O que eu sinto pelo Ceará Não dá Não dá Não dá Não, é sério Eu, pra mim É Não dá pra esconder O que eu sinto por você Ará Porque é o Araqueto Mas se você Se você prestar bem atenção Parece que ele fala Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer O que eu sinto pelo Ceará Por você Pelo 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 meu Ceará Dá pra perceber isso também Vamos Vamos ver a resposta Vê Põe aí Não dá pra esconder O que eu sinto pelo Ceará Não dá 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 pra esconder Não dá pra esconder O que eu sinto por você E tu poderia cantar Por você Pelo Ceará Eu acho que sim Eu Eu A gente perdeu essa pessoa Bom Hoje a gente tá aqui no programa Fazendo um tanalice especial Com as dez músicas Que você Poderia Ou pode cantar Ou deve Ou já cantou errado No carnaval Vamos pra nossa sétima posição Tô curioso pra ver qual é Vamos ver Eu vou ser muito sincero Eu Eu Pra mim Eu nunca cantei errado Analisando essa cadeia hereditária É isso que fala Mas se você prestar bem atenção Ela Dá pra entender Analisando essa cadeira Ela é de praia Não parece? Põe de novo Põe de novo Analisando essa cadeira Ela é de praia Eu não vou mentir Quando eu fui fazer Citar na lista Eu passei a cantar Analisando essa cadeira Ela é de praia Mas não é Vamos dar uma olhada Na resposta Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar Dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar Dessa situação precária Então tá, gente Então ficou essa cadeia Cadeia hereditária Mas se dá vontade de cantar Essa cadeira era de praia Maravilhosa Ainda mais Eu que tenho essa dicção Maravilhosa Uma loucura É a sexta posição agora? Antes de ir pro intervalo? Vamos lá, então Hoje a gente tá fazendo aqui Um taralista super especial Música de carnaval Que a gente canta errado Vamos ver qual é a sexta posição Música de carnaval Eu queria ser uma abelha Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor A de amor Não pode ser? Não pode ser? A de amor, não é? A de amor A de amor Luiz Caldas Rei do Axé Não vou nem pedir pra repetir essa Pra mim é A de amor Vamos lá Essa é A de amor Cantei a vida inteira isso Na Thresh 80 Eu só cantava A de amor Vamos ver a resposta Música de carnaval Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor A de amor A de amor Fazer sujo na cama E gerar seu sentido A de amor A de amor A de amor E na colmeia dos seus sonhos Quero ser seu cantador Maravilhoso Então Luiz Caldas Haja amor Não cantaremos mais errado Não é mais A de amor Este A tem H E é um A de amor Certo? Programa de hoje A gente tá fazendo um especial de carnaval Nessa terça-feira Delicioso Carnaval chegando ao fim E a gente mostrando pra você As 10 músicas Que a gente sempre cantou errado no carnaval Ou não também, né? A gente também escolheu umas aqui Que eu vou contar uma coisa Pra achar uma coisa ali Foi cavando Cavando Mas as 5 primeiras Com certeza Você teve dúvida Na sua vida alguma vez Não sai daí No próximo bloco Eu tô de volta Estou de volta Com acesso geral Nesta terça-feira Belíssima de carnaval Ó Estamos chegando ao fim Pelo menos O carnaval Do acesso geral E você sabe Que não é Tem que sambar Aqui, ó Não é na ponta do pé Eu gosto de fazer assim, ó Parece que eu tô Eu sempre que eu reparo na avenida As pessoas estão se sambando assim, ó Que coisa horrorosa, né? Ainda bem que tá acabando o carnaval Ainda bem que eu só pulo Ai Não tem fôlego pra isso não, gente Tem mais fôlego pra isso não Chega terça-feira amanhã, ó Tô a cinza Só tô o pó amanhã Seguinte O programa de hoje A gente tá fazendo Tá na lista especial As 10 músicas Que alguma vez Com certeza Você cantou errado Ou teve dúvida Será que é isso mesmo? Será que estou cantando certo? Será que é tipo Eu perguntava Do you wanna dance? Foi numa festa Cheia de Cuba Libre? Cheia de, não Foi numa festa Gelo e Cuba Libre Você cantava Vou roubar os anéis E usar tudo? Ou você cantava Vou roubar os anéis De Saturno Realmente são músicas complicadas Mas não são de carnaval A gente escolheu Cinco músicas de carnaval Porque essas são complicadas E olha Você sabe que eu sei Por que as músicas de carnaval São complicadas Porque geralmente Nas gravações ao vivo O cantor não canta O resto da música É sério isso A Ivete Sangalo Tem essa mania De não cantar A música inteira No CD, né Eu tenho música Eu não sei Dela Porque ela não canta Então eu fico naquela mesma Eu imito o que ela tá cantando Jogo o microfone pra plateia E aí eles que cantam Porque eu jamais saberia Então é o seguinte Já vimos as cinco primeiras posições Tivemos Luiz Caldas Tivemos Arte Popular Tivemos As Meninas Bom Chibom, bom, 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 bom Que mais que a gente teve? Carlinhos Brau Com Água Mineral E Araqueto também Maravilhoso Vamos lá então O pessoal tá falando hoje Tá falando antes Vamos lá então Número 5 Posição número 5 Do Tanalista Vamos ver qual é Essa da Cláudia Leite é difícil Era do Babá do Novo na época E eu sei que ela fala Liri Richa Porque o nome da música Liri Richa Mas aí eu sempre canto Liri Isso hoje até Ontem Hoje Eu tô no trio dela agora Lá em Salvador Nesse exato momento Eu tô no trio cantando Essa música E ela tá cantando Liri Richa E eu tô falando De baleia Que aí eu faço sempre Que eu tô uma baleia Se eu tô Eu Se precisar daquela emagrecida Liri Richa De baleia Baladadala Baladala Tututum Tatatá Que é o que eu canto Não sei se é Liri Richa De bundu de baleia De fudum de baleia Não Não pode ser Será? De fudum Fudum é sovaco Não é? De fudum de baleia Sei lá Vamos dar uma olhada então Na resposta Deixa eu ver qual que é Liri Richa De baleia Tim baleia Ah não Mas eu cantava Eu vou continuar cantando De baleia Liri Richa Tim baleia De timbaleiro De timbalada Liri Richa Tim baleia Badala 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 Tata Pô Você tem que ter uma dicção Que eu realmente não tenho Não tenho Mas Você sabe que no carnaval Muitas vezes quando eu tô na Cláudia Leite Na Ivete Tô na Cláudia Desculpa gente Tava fazendo aqui assim Muitas vezes quando eu tô no carnaval Na Ivete Na Cláudia Leite Eu canto a música Inteira No trio Na vida eu não sei cantar Mas no trio parece que acontece alguma coisa Uma mágica baiana Que me faz cantar Enfim Quarta posição Já tivemos Cláudia Leite Babado Novo Qual será a quarta música Que a gente canta Completamente errado Vamos ver Música 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 A Isso que eu vou cantar Minha vida inteira A Minha vida inteira A É isso Isso não tem como errar Dá pra pôr de novo rapidinho Tem tempo Pra gente ouvir mais uma vez Rápido Dá Vamos ver Para mim sempre vai ser Olodum tá rico, Olodum tá pobre Olodum tá rap, Olodum tá rock Eu acho que eu aceitei só o rock Vamos dar uma olhada Olodum tá rico, Olodum tá pós Olodum tá rec, Olodum tá rock Olodum virou de vez Olodum tá hip, Olodum tá pop Olodum tá reg, Olodum tá rock Olodum virou de vez Não esqueçamos mais Olodum tá hip, Olodum tá pop Olodum tá reggae Não é nem rap Reggae, mas ele fala um herb ali Olodum tá herb Não dá para entender Vamos lá então agora no nosso pódium Adoro o momento pódium agora Medalha de bronze Agora eu acho que vão ouvir músicas Completamente difíceis, né? Tem que ser Que agora é coisa do carnaval da Bahia Que a gente não entende na vida Vamos ver qual que é a terceira posição Medalha de bronze Vamos dar uma olhada Tudo, tudo, tudo vai rolar Aê, o love, o love, o love com você Aê, o love, o love, o love com você Aê, o love, o love, o love com você Aê, o love, o love, o love Um amor, o amor, o amor com você Um love, o love, o love com você Um love, love de amor De I love you Minha cartela final Vamos ver a resposta Tudo, tudo, tudo vai rolar Aê, o love, o love, o love com você Aê, o love, o love, o love com você Aê, o love, o love, o love com você Aê, o love, o love com você Aê, aê, aê Mas eu vou continuar cantando Um love, o love, o love Que é mais fácil para lembrar a ordem de um eu já esqueci é um lobby um lobby, um hobby, um love um lobby, um hobby, um love um lobby, um hobby, um love mas um love, um love, um love com você é mais fácil é uma hora livre, minha gente é um love, um love, um love só que acontece, não tem condição não tem condição mínima, gente não tem condição Ei, Ivete, a vida inteira cantando um love, um love, um love um love, um love, um love, um love um love, um love, um love, um love vamos medalha de prata? estamos chegando ao final já quase do nosso programa medalha de prata, as músicas mais complicadas do carnaval, nem tão complicadas é que elas tem palavras difíceis vamos falar assim pra gente que é carnavalesco a gente que tem mais dificuldade vamos ver então qual que é a segunda posição de hoje? vamos lá aí a Margarete quebra a gente aí a música é não sei nem cantar o refrão que ela faz isso mas eu não sei essa música não, gente dá pra repetir mais uma vez? essa é muito difícil nossa, essa é muito difícil essa música tá no nível aquela ê, faraó ê, porque essa do faraó eu jamais saberia cantar essa música é muito difícil ê, faraó é é muito difícil não chama nem ê, faraó é bem pertinho da entrada do gueto num terreiro de do 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 da manhinha uma coisa é isso, não é? nossa, que difícil ê, Margarete Menezes bem pessoalmente bem pertinho da entrada num terreno ou num terreiro? terreiro num terreno de Oxóssi de nossa senhora essa é muito essa eu não sei nada mesmo vamos ver a resposta não sei mas jamais em qualquer época da vida eu saberia cantar essa música muito difícil mãe, mãe nossa, é muito difícil isso é um termo bem baianos mesmo, né? bem do candomblé mesmo nossa, é muito difícil não tenho nem ideia nem ideia mas eu amo essa música mas jamais saberei se eu fazer manda lunda dai danda coque só sei fazer isso vamos pra primeira posição essa primeira posição até jogar o roteiro fora ih, o roteiro não foi quer voltar primeira posição é da nossa querida Daniela Mercury e essa eu tenho certeza que todo mundo cantou errado na vida pelo menos uma vez vamos conferir as suas tranças de mel rato com gel rato com gel lá no fogo é todo morel rato com gel 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 Eu acho que tem duas opções Eu canto Jogue suas tranças de mel Rapunzel Ou pode ser Love suas tranças de mel Porque aí não tem nada a ver Love suas tranças de mel Mas eu sempre cantei também Love suas tranças de mel Pode ser Love suas tranças Love, love, love Love, love, love E com você de novo essa não é Será, gente? Dá tempo de tocar só mais uma vez, Trejinho? Dá tempo? Rapidinho Eu tenho certeza que eu canto errado tudo Pra mim é Jogue suas tranças de mel É o que tá mais parecido Vamos dar uma olhada na resposta Jogue suas tranças de mel Love suas tranças de mel Rapunzel Lá no cobertor do Morel Rapunzel Rapunzel No barracão tem sossego Passa o sossego Passa o sossego E não tem do lado Por amor Na cidade Mesmo Quase Não Love suas tranças de mel Imagina, gente Jamais cantaria isso Invesse do Mar do Bololo Também eu já errava ali Mas eu canto tudo errado mesmo Essa música Mas só apaixonar por Daniela Beijo, aliás Tá acabando o programa Ô, minha gente Fica aqui o meu beijo Pra todo mundo que aproveitou o carnaval Se você não gosta de carnaval também Um beijo pra você que descansou Neste feriadão prolongado Eu espero que você tenha curtido muito Esta festa de Momo Que você tenha beijado Abraçado Tenha ficado feliz E leve isso pro seu ano Leve o respeito que você teve pelas pessoas As brincadeiras que você fez com as pessoas O carinho que você teve com as pessoas Nessa época agora do ano Nesses últimos dias de carnaval Leve pro seu ano também Seja feliz Faça o seu ano ser feliz Pós carnaval também Não deixe só Nesses quatro, cinco dias Não de festa Você serve pro ano todo Porque aqui no programa A gente vai fazer Muita coisa boa E vai deixar você sempre muito feliz Tá bom? Um beijo muito grande Amanhã eu tô de volta A partir das oito e meia da noite Eu espero você Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho